A entrega da unidade do Senai em Gaspar lotou o auditório onde aconteceu a solenidade na tarde desta quarta-feira. O público presente pôde conferir as novas instalações e conhecer os benefícios que a vinda da unidade vai trazer ao município. O Gaspar vem crescendo consideravelmente na instalação das indústrias aqui na região e realmente tem uma necessidade de qualificação destas pessoas para atuarem dentro deste Parque Fabril. Então o Senai vem ao encontro desta necessidade. Abrindo a solenidade de inauguração, o Frei Carlos Ignácia realizou a bênção das novas instalações. O prefeito de Gaspar, Kleber Vandal, também esteve presente no evento. Ele comenta a abertura desta unidade do Senai na cidade. O objetivo é de buscar, através do desenvolvimento econômico, gerar qualidade de vida, gerar oportunidade, emprego e renda para a nossa população. Esse é o objetivo principal. E dentro de toda essa gama de trabalho que a gente faz com relação à área do desenvolvimento econômico está a questão da qualificação profissional, que é uma demanda que a gente tem bastante grande no município e o Senai vem justamente nesse sentido. Para a gente ter mais uma oportunidade, oportunizar mais uma forma com que os nossos jovens, as pessoas, os pais, mães de famílias, possam vir aqui, se aperfeiçoar, adquirir conhecimento e a partir daí, trocar sua vida, ter oportunidade de ter um emprego melhor ou até de abrir o seu próprio negócio. Mário César de Aguiar, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, também prestigiou a cerimônia de entrega da instituição. Ele comentou sobre a importância da vinda do Senai para Gaspar e também sobre a necessidade de buscar cursos profissionalizantes. Estamos nesse primeiro momento fazendo esse atendimento, mas certamente a cidade tem um potencial enorme para fazermos novos investimentos, adequando então as necessidades do industrial de Gaspar. O mundo moderno está exigindo cada vez mais qualificação, então o índice de precabilidade aumenta com a qualificação dos trabalhadores. Então é importante que a população de trabalhadores de Gaspar se qualifique, porque essa é a nova demanda, é a nova ordem da indústria mundial. A unidade do Senai em Gaspar está com inscrições abertas para cursos de qualificação de curta duração, em áreas como ambiental, gestão empresarial, segurança do trabalho, tecnologia da informação e texto e vestuário. O local também possui laboratórios de modelagem e costura informática, além de uma sala multiuso. O Senai de Gaspar está localizado na rua Duque de Caxias, número 111, no centro. Quem tem interesse pode procurar a nossa unidade aqui. Nós colocamos à disposição, a unidade está aberta o dia todo, inclusive à noite, então as pessoas podem vir aqui, podem nos procurar, que nós passaremos mais informações a respeito dos cursos que nós temos em aberto e a documentação que precisa também para cada um deles. Legenda Adriana Zanotto